O evento da Caixa que se realiza agora entre o dia 8, dia 9 e dia 10, agora de fevereiro, ele tem um objetivo de convidar aqui, convocar os gestores da Caixa de todas as nossas áreas em Brasília, para que nós possamos discutir e apresentar o planejamento da Caixa para 2017 e as suas consequências, inclusive, para 2018. Esse é um evento que ocorre anualmente, esse ano de 16 que terminou, nós decidimos fazê-lo agora em fevereiro e traz uma grande oportunidade aqui a todos de ter a presença na abertura do presidente da República e também durante o evento dessa quinta-feira de vários ministros do governo. Então, isso para nós, além de valorizar o evento como um todo, nós também temos aí uma grande oportunidade de ouvir dos ministros da equipe econômica todo esse cenário econômico do Brasil, que com certeza tem na Caixa, além de um impacto direto nas atividades da Caixa, tem na Caixa um grande agente de levar a população brasileira as decisões da política pública e da política econômica também do Brasil. Estamos adotando uma série de atividades, de decisões, como o programa de demissão voluntária que lançamos com autorização do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento para agora, esse mês de fevereiro, ser implantado na Caixa. Nós também estamos adotando medidas de racionamento de despesas, redução de despesas. Nós vamos fazer uma série de outras ações que dizem respeito à melhoria das receitas, ser mais eficiente, como disse aqui o ministro Eliseu Padilha, também, como repetiu, o ministro Meirelles. Nós estamos adotando medidas na Caixa Econômica que estão em consonância com as medidas que o país está adotando. Então, nós queremos ter essa vanguarda de adotar essas medidas e trazer para a sociedade brasileira uma Caixa Econômica mais forte, mais eficiente e mais sustentável. Eu acho que é isso que tanto o governo, que é o controlador da Caixa, como a sociedade brasileira espera de uma empresa pública como a Caixa Econômica. O presidente Temer, no final do ano passado, ele decidiu sobre a liberação das contas inativas do FGTS, dos trabalhadores brasileiros. E a Caixa Econômica, por centralizar esse produto, as contas do FGTS, de todo o trabalhador, ser a gestora dessas contas, está fazendo todos os levantamentos, adotando uma série de medidas, levando ao conhecimento do Palácio do Planalto, não só do presidente da República, mas também dos ministros envolvidos, ministro do Trabalho envolvido, ministro do Planejamento, ministro da Casa Civil, ministro da Fazenda, todos estão envolvidos neste projeto. E nós esperamos que, no próximo dia 14, o presidente da República possa anunciar os calendários. Nós estamos propondo um calendário que se encerrará em 31 de julho, todo o pagamento. A Caixa está trabalhando muito fortemente no atendimento, nós estamos pensando em várias alternativas de atendimento, mas uma delas será o nosso carro-chefe, que é o atendimento pelo telefone. Nós criamos um 0800 específico para todo o trabalhador no Brasil inteiro. Isso será divulgado também junto com o presidente da República. E nós acreditamos que de um universo de cerca de 40 bilhões de reais, possa haver aí um saque de cerca de 30, 35 bilhões de reais. É claro que a injeção desses recursos na economia brasileira vai melhorar com certeza a oportunidade de crescimento. Essas pessoas poderão pagar algumas dívidas que tenham, poderão ir para um consumo daquilo que gostariam de obter, como também poderão fazer investimentos, fazer aplicações financeiras, comprar alguma outra coisa que gostariam de ter comprado e que não comprou porque não teve a oportunidade de sacar. Então, nós acreditamos que a medida estabelecida pelo presidente da República vai ter uma consequência positiva na economia brasileira. Nessa semana, também fui decidido, em sintonia com o presidente Temer e também outros ministros, o ministro das cidades, o ministro do trabalho, o ministro do planejamento, as mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, falando aí de limites de financiamento, nós estamos falando também de inclusão de famílias, quando você altera a possibilidade também de aumentar ali o limite das faixas do programa Minha Casa Minha Vida, isso também foi fundamental para alavancar a economia. Isso vai gerar novos acessos ao financiamento habitacional e isso também vai gerar a oportunidade de que o setor empresarial possa construir novas unidades, gerando emprego e gerando oportunidade de aquisição da moradia. Por um outro lado, aqueles que já têm o seu financiamento habitacional e que eventualmente estão com alguma dificuldade, perderam o seu emprego ou tiveram uma redução da sua renda, o Conselho Curador do FGTS autorizou da mesma maneira uma ampliação do prazo para que essas famílias, esses mutuários pudessem utilizar o seu fundo de garantia para quitar as prestações em atraso. Antes eram três meses, ele podia sacar o seu fundo de garantia para pagar até três meses de prestações em atraso e o Conselho Curador do Fundo de Garantia autorizou agora para que esse período possa ser de até 12 meses. Então, isso também estimula a economia, isso dá segurança à família de que pode permanecer no imóvel enquanto a economia é retomada, o seu crescimento, enquanto ele possa recuperar o seu emprego ou que ele possa ter uma melhoria da sua condição financeira. Então, acho que foram grandes medidas que o governo federal está adotando e que todos nós da Caixa Econômica estamos envolvidos nessas, todas essas medidas.